Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser esse lindo pintinho amarelinho. Olha só que coisinha mais fofinha, muito lindinho. Olha, eu espero que vocês gostem, porque eu achei bem fofinho, bonitinho. Então, aguarde aí para vocês acompanhar a lista de materiais. Os materiais são um par de olhos, os olhinhos, ai Jesus, esse aqui é feinho, não gostaria desse olhinho não, mas fazer o que? Lã, a marca não importa, uma régua, ela tem 5 cm de largura e 28 de comprimento, e a outra tem 4 cm de largura e 28 de comprimento. Aqui foi eu que fiz minhas réguas, feltro na cor vermelha, cola quente, uma agulha de sacaria e uma tesoura. Essa agulha tem que ser, ó, para caber a lã, então tem que ser bem grande o furinho aqui, ó, para caber a lã aqui dentro. Eu passei aqui 40 cm de lã. Agora eu vou pegar aqui a lã. Vou começar a enrolar aqui na régua. Vou fazer assim até preencher toda a régua. E eu já volto com vocês. Preencher até chegou aqui, ó, agora eu só vou cortar. Agora eu vou pegar a agulha e vou passar aqui. É do mesmo jeito que eu fiz a bonequinha de lã, que eu fiz o cachorrinho gato, né? Do mesmo jeito. Ó, eu vou passar aqui, vou passando a agulha dentro de cada fio. Tem que passar a agulha dentro de cada fio, ó. Deixa essa ponta para cá, ó. E vou continuar passando, ó, por dentro de cada fio. Não pode ficar nenhum fio sem passar a agulha por dentro dele. Então, eu vou passar a minha aqui. Quando eu chegar bem aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei até aqui, ó. Já aqui. Agora eu só vou cortar. A outra ponta está aqui, ó. Não puxei. Está aqui a outra ponta. Agora eu vou cortar aqui. Como vocês estão vendo, com a régua menor, eu fiz a mesma coisa que eu fiz nesta aqui. Eu fiz na menor. Bom, então, eu já enrolei todo e vou passar a agulha daqui a pouquinho. Então, eu vou cortar aqui. Cortei. Mas eu estou achando que ficou muito pouco. Muito pequeno. Vou fazer esse pompomzinho. Agora eu vou fazer mais uma vez. Então, eu vou enrolar mais uma vez na régua. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E eu já volto. Mais uma vez, né? Enrolei aqui na régua. Agora eu só vou amarrar. E vou reservar. Pronto. Vou deixar aqui, ó. Então, o corpinho já está pronto. Agora eu vou fazer a cabeça, que eu já enrolei aqui na régua pequena. Vou passar agora a agulha aqui. A mesma coisa que eu fiz no corpo, vou fazer aqui com a cabeça, ó. Passar a agulha dentro de cada fio. Estou passando a agulha. Dentro de cada fio. Por dentro de cada fio, ó. Então, eu vou passar. Depois eu vou cortar, igual eu cortei no corpo. Amarrar e já ver como ela é pronta. Pronto, ó. O corpinho está aqui pronto, né? A cabeça também já está aqui prontinha. Para fazer o corpo, eu enrolei duas vezes nessa régua maior. Para fazer a cabeça, eu enrolei só uma na régua menor. Agora, deixa eu vou reservar ali. Para fazer o pezinho, um pedacinho de feltro. E para fazer o bico também, um pedacinho. Vocês vão pegar um pedacinho de feltro. Um quadradinho. Aí, vocês vêm aqui na pontinha. E faz o biquinho. Tipo, fazer um triângulo, ó. É assim que eu vou fazer o bico do meu. E não tem modo para fazer isso, não. Nem para fazer o pezinho. Agora, o pezinho. Vou pegar aqui o feltro. Eu inventei também esse pezinho. Eu peguei tipo assim. Peguei um retângulo. Peguei um retângulo. E fiz assim, ó. Só fui fazendo isso, ó. Ó. Cortei. Aí, voltei. Fiz um aqui no meio. Só que esse está bem diferente do desse, né? Aí, eu voltei e fiz o outro aqui. Tipo, três dedinhos. Aí, cortei assim. E assim. Esse daqui ficou bem maior do que esse. Eu vou pegar esse aqui. Para me fazer os dois iguais. Aí, como eu fiz desse tamanho, eu vou pegar, vou colocar aqui em cima. E vou recortar o outro igual. Então, vocês vão fazer o de vocês aí. É bem fácil de fazer. Então, já cortei os dois. Vou deixar aqui de lado. Agora, eu vou pegar o corpo e a cabeça e vou unir os dois. Para fazer esse pintinho amarelinho. Tem que ficar o corpo maior que a cabeça. Então, a cabecinha ali e o corpinho para cá. Aí, eu venho aqui no meinho e vou colar o bico. Ó. Vou passar cola quente aqui. Passei a cola quente. Agora, o olhinho. Como eu falei com vocês, esse olho, ele não é bonito. É um olho muito feio, mas é o que eu tenho. E mesmo assim, eu espero que vocês gostem, né? Porque com esse olhinho feio, mas ficou bonitinho. Agora, vamos colar os pezinhos dele. Passei a cola quente. E colo o pezinho. Então, gente, olha. É isso que eu queria ensinar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Quem gostou, compartilhe. A única coisa que eu peço para vocês é para compartilhar meus vídeos. Que assim vocês vão estar me ajudando e também ajudando outras pessoas. Então, é isso que eu peço para vocês. E um super beijo a todos. E até a próxima aula.